Olha só que interessante, acabei de assistir um filme da categoria de gênero terror e curiosamente esse filme foi produzido por uma produtora cristã. Já fica tudo meio estranho, geralmente os filmes com uma pegada mais cristã são aqueles filmes mais bonitinhos e com aquela pegada quase que uma pegada coach para superação e todas essas questões. E esse filme, ele apresenta, esse filme se chama Nefários e ele apresenta um demônio. O curioso do filme, eu vou dar alguns spoilers, então se não quiser saber para poder assistir, para aqui o vídeo. Mas o filme ele se passa todo dentro de uma prisão, aonde um psiquiatra vai entrevistar esse preso que diz que está possesso por um demônio. O filme praticamente se passa quase todo entre os dois, tendo uma conversa. E o psiquiatra chega lá e começa a conversar com o cara e o cara começa a ter um diálogo extremamente inteligente. O cara é esse que está possesso lá. E o interessante da pegada desse filme é que ele mostra uma possessão demoníaca sem aquelas firulas que Hollywood gosta de colocar, quase que colocando o possesso ali com deformações no rosto ou daqui um pouco subindo as paredes ao contrário, cheio de efeito especial, levitando. Nada disso, nada disso vai encontrar nesse filme. O filme ele tem uma pegada muito introspectiva, muito de bate-papo, é muito do diálogo dos dois personagens que passam mais tempo juntos, o psiquiatra e o cara que está possuído ali, né? E ali surgem muitas conversas que é muito fácil de relacionar com o que está acontecendo na humanidade nesse momento atual, né? É guerras, é destrato com pessoas, é o ódio todo, né? E o filme revela da grande guerra, a batalha que está acontecendo, batalha espiritual entre o bem e o mal. E ali o cara esse que está possuído, então, por esse demônio, ele dá muitos detalhes na conversa sobre os objetivos, né? O que o mal pretende fazer, por que o mal existe, por que o mal é contra a humanidade. E eu achei espetacular, assim, o roteiro, o diálogo, os atores. Não é nenhum ator conhecido, mas os caras trabalharam muito bem o diálogo. Então, apesar de ter ali, o filme tem quase duas horas, eles devem ficar ali praticamente uma hora e meia só os dois caras falando, mas tu não vê o tempo passar de tão interessante que é aquela conversa e do quanto aquela conversa te faz refletir sobre muitas questões, né? Mostrando que a maldade, né? Ela é muito fácil de permear, de acessar as pessoas e muito mais as pessoas boas. As pessoas boas são muito tentadas e parece que a diversão do mal é justamente conseguir conquistar a confiança das pessoas, né? Dessas pessoas que são boas e fazer com que elas façam coisas que elas jamais fariam sem aquela tentação e mostrando também que até a pessoa que se acha a pessoa mais forte também pode cair perante ao mal, né? O diálogo dos dois ali ajuda também a gente conseguir identificar em nós a maldade. Então, é muito bacana a produção, então, de um grupo ali de uma produtora cristã. Só pelo fato de não ter aquelas firulas todas, né? De Hollywood mostrando o demônio com todas aquelas características que a gente sabe, né? De possessão, de exorcismo e coisa assim. O filme, na verdade, ele não trata sobre exorcismo, porque o psiquiatra não está ali para exorcizar. O psiquiatra, inclusive, ele é ateu. Ele não acredita nem em céu, nem em inferno, né? Para ele, ele é ateu. E a pegada, então, do filme é essa, né? Mostrar essa maldade e os objetivos e o quão inteligente, na verdade, o mal consegue ser. Ele não é estúpido, ele não é ridículo. Ele é muito sedutor também, em certos momentos. E o cara ali que se julga muito forte, né? Por exemplo, o senhor do seu pensamento, né? O cara começa a se desestruturar, começa a se balançar. Aí tu começa a ver aquela mudança, né? A dúvida, na verdade, começa a chegar no cara. Ele começa a perder aquela confiança em si mesmo, né? E começa, opa, para aí, né? Tem coisa aí, né? Porque ele chega ali totalmente descrente. Ele está escutando um cara, um preso, dizendo que eu sou um demônio. E ele já está ali anotando no caderninho, ó, o cara é louco, né? E se ele der o ok de que o cara é louco, o cara não vai ser executado. Mas o cara pede para ser executado. E o cara não entende o psiquiatra, mas para aí, eu tenho o poder de te salvar. E o cara diz para ele, não, tu não tem poder nenhum sobre mim. Porque tudo que eu quero já está planejado. E eu vou morrer, né? Enfim, achei o filme muito inteligente, bacana na pegada, no ritmo. A gente não percebe o tempo passar. E aponta justamente toda essa questão da guerra que está sendo travada. Do bem contra o mal. Tá legal? Se tiver oportunidade, assiste. É esse filme aqui, ó. Muito bom mesmo. Valeu cada minuto. Você deveria ter aceitado meu offer, James. Executão scheduled for 11 p.m. Mas ele está tentando convencê-nos que ele está indo insane. E, portanto, incapaz de ser executado. Eu preciso que você prove que ele está fechando. Edward, eu vou te perguntar algumas perguntas. Não, não é Edward. Eu sou um demon. Demons não são realmente uma coisa. O que aconteceu com Edward? Nós ele own. Nós? Ele é um manipulador. Você tem o seu cabeça tão 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 doido que você acha que você é o killer. Não ele. Me dá algo para me acreditar. Eu quero falar com ele. Eu quero falar com o verdadeiro Edward. Me dá para mim. Eu não posso parar ele. Eu preciso que você veja algo. Você tem um fã. Você tem o mesmo com todas as vítimas. Help me! Eu estou tentando, Edward, mas você tem que responder minhas perguntas. Você tem que me dizer a verdade. Ele não vai me! Ele pode ir embora. Ele pode ir embora. Sim? Não. Eu acho que é hora de dizer você exatamente o que nós gostaríamos de fazer. Eu acho que é hora de ir embora. Eu não posso fazer. Eu acho que é hora de ir embora. Eu acho que é hora de ir embora. Obrigado.